Primeiramente, agradecemos por tão maravilhosa obra que você coloca à nossa disposição para continuarmos os nossos estudos. O livro é essencial para nós que temos fenômenos de emancipação da alma e que não tem muito conteúdo para a gente reconhecer. E ele é importante para isso. Me lembro, intriga pesquisadores e estudantes que se debruçam sobre o sonambulismo, o magnetismo, a dupla vista, a catalepsia, a retagia. Enfim, quem procura estudar um pouco a alma. E esta obra de fácil leitura, eu na hora certa, tanto com um cabedal de ensinamentos da alma, como também de ética, de moral, de virtudes, para nos incentivar a continuarmos sempre estudando mais e mais, trabalhando, amando e, na hora de descanso, ajudar o nosso próximo.